Olha, um evento especial levou alimento, esperança e dignidade para milhares de pessoas em situação de rua. A ceia solidária é uma oportunidade de recomeço para quem se sente tão esquecido. Vamos ver na reportagem que o Felipe Figueira preparou para a gente. Na adolescência, se envolveu com o crime e passou a morar nas ruas. Desde pequeno, minha família não tinha muita condição financeira de pagar aluguel, fazer compras, essas coisas. Aí, entre passar fome, entre deixar minha família com fome, eu escolhi o tráfico. Aí, com o meu tráfico, eu conheci as drogas. Mais uma entre tantas histórias de gente invisível para a sociedade. Não para os Anjos da Madrugada, grupo de evangelização da Igreja Universal do Reino de Deus, que atua no resgate de pessoas em situação de rua. Ao lado de outros quase 200 homens e mulheres na mesma condição, Davison estava feliz. Todos ganharam roupas e calçados novos e foram servidos numa farta ceia solidária. Para mim é da hora, é especial o momento. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de vir aqui comer, de vir aqui escutar uma palavra. Às vezes, o morador de rua só precisa de um toque, só de uma palavra. Antes de ser vida à ceia, os participantes puderam cortar o cabelo, receber atendimento jurídico e espiritual. É extraordinário, porque muitos não têm para onde ir, muitos foram abandonados pelos seus entes queridos, pelos seus familiares. Cada um tem uma história diferente. E pensando neles, nós fizemos, realizamos essa ceia solidária, para que eles possam estar juntos. Carinho, né? Uma palavra, amiga. E mostrar para eles que eles não são desprezados. Eles têm muito valor. Rodrigo e Jéssica se conheceram nas ruas do Rio de Janeiro, onde viveram por quase 15 anos. Tem com eles as marcas da violência, que por muito pouco não lhes tirou a vida. Eu comecei a usar droga com 11 anos de idade, que eu me envolvi com um rapaz de 48, eu com 11, ele com 48, eu me envolvi com ele, ele era traficante. E dali eu já fui minha perdição, que já via também desde nova, vendo minha mãe usar dentro de casa. E na minha cabeça eu pensava, se ela usa, eu vou usar também, então é bom. Então ali foi meu fundo de poço e fui. E fui me envolvendo, quando eu fui ver, eu já estava envolvida num crime. Casados há um ano, já não moram mais na rua. Hoje, são exemplos de que é possível voltar a ter uma vida digna. Hoje eu estou aqui pela oportunidade de falar para as pessoas que têm saída, têm sim, têm um Deus vivo, verdadeiro, através desses projetos, entendeu? Venha assistir uma reunião e você vai ver o quanto vai te fazer bem. Fez para mim, mudou a minha vida. Além do Rio de Janeiro, a Ceia Solidária foi promovida pela Igreja Universal em todas as capitais do país e no Distrito Federal. 145 mil refeições foram servidas para cerca de 110 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Problemas familiares, financeiros, dependência de drogas estão entre as principais situações que levam alguém a viver nas ruas. As pessoas reunidas aqui, que vivem essa situação, mais que uma ceia solidária, foi apresentado um novo caminho, uma oportunidade para recomeçar. Nós provamos que existe saída porque os que estão ajudando nesse evento são pessoas que, na maioria, estiveram também na situação vulnerável que essas pessoas se encontram hoje. Então, elas acabam se identificando com os relatos que elas ouvem, com as conversas de mesa em mesa, mostrando que é possível pegar a força que elas têm e usar para mudar essa situação, para virar o jogo.